Depois de instaurar um governo de emergência e tentar dissolver o Congresso, o presidente do Peru, Pedro Castilho, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira após um processo de impeachment. Essa foi a terceira tentativa de tirar Castilho do poder em 16 meses de governo. Eu sou a Mariana Martuzzi e hoje eu te dou mais detalhes sobre o que está acontecendo no Peru. E se você curte ficar por dentro do noticiário internacional, aproveita para se inscrever aqui no canal da Exame e curtir esse vídeo. Eleito de forma democrática ao final de 2021, em uma disputa acirrada contra a candidata de direita Keiko Fujimori, Castilho já respondia a um processo de impeachment. Em pronunciamento em uma TV aberta nesta quarta-feira, ele declarou que faria um governo de exceção para reestabelecer o Estado de Direito e a democracia. Após ter o resultado das eleições do ano passado contrariado por adversários, o parlamento, desacreditado que Castilho teria sido eleito de forma legal, tentou avançar com o processo de impeachment. A procuradoria investiga o presidente em seis casos preliminares, a maioria por suposta corrupção. Sua hipótese é que Castilho usou seu poder para lucrar em troca de concessões de obras públicas. O presidente negou as acusações. O primeiro presidente de origem rural em 200 anos de república, que chegou ao poder em 2021 sem nenhuma experiência política, já trocou cinco vezes de gabinete com mais de 60 trocas de secretários, o que tem causado uma paralisação de diversas políticas governamentais. Quando foi declarado presidente, Castilho já sabia que seu mandato seria conturbado. Nas eleições, ele venceu a disputa com Keiko Fujimori por pouco menos de 1% de diferença, por 50,2% a 49,8%. Na época, Fujimori chegou a dizer que reconheceria a vitória do adversário. Mas, dias depois, declarou que nossa defesa da democracia não termina com a proclamação ilegítima de Castilho. Além de não reconhecer a derrota, ela também acusou Castilho de fraude e entrou com processos na justiça eleitoral do Peru. Desde então, o presidente eleito tem sido alvo de uma série de processos e pedidos de impeachment por parte da direita dentro do Congresso. Nessa quarta-feira, Castilho tentou dissolver o Congresso em uma tentativa de golpe de Estado, horas antes da votação do parlamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto